E aí pessoal, aqui quem fala é o Samurai Yang, estou aqui com o Titã, cadê ele? Galera, olha aqui o que a gente encontrou, mano. Aqui no ferreiro, na parte de cima que a gente conseguiu subir, a gente tá na segunda parte já, dessa série. E mano, a gente vai fazer uma base grande em cima dessa montanha, velho. Você vai. Tá tu. Tá tu, Jo. Usa, 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 Jo, eu vou acabar com você. Ué, tipo, antes de ir, ó, o que que tinha ali, ó. Nossa. Oxi, pulou, pulou. Creeper se batou, velho, tá depressivo. Galera, hoje a gente vai, vai o que, João? Fala aí. Aí. Mostramos em casa. Bora. Só que acabei. Só que é o seguinte, a gente vai lá em cima ou vai aqui mesmo, onde tá esse lugar aqui mesmo, né? É. Cada um vai ter sua casa? Oi? Cada um vai ter sua casa ou não? Não entendi. Sua voz tá aqui. Cada um vai ter sua casa ou não? Não, vai ser tipo uma base. Ah, tá. Ah, é, deixa eu fazer Craft Table. Galera, lembrando, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aí. É, se inscreva no canal que chegamos, passamos de 300 inscritos, galera. Chegamos a 317, velho. Aê. Nossa, aqui é bom, hein? Tira essas coisas, tira. Tô sem machado, velho. Coloca coisa aí. Colocar o quê? Fogo. Fogo? É, na lã. Tá. Coloca. Nossa, o meu inventário tá abarrotado. Coloca aqui também, ó. Ah, já guardei já, lã. Ó só, vou de novo. Espada me porta mais rápido, não? Ah, corta sim. Mais ou menos. Com a mesma velocidade. Perdão. Ó. Calma, deixa eu pensar. Ó, vou pegar pedra, velho. Eu já até sei o que a gente vai fazer. Calma. É um castelo? Não, é... É pra ser uma base futurística. Ah, então. Vai pegar quartos, quartinho é tipo o Nether. Não, é... Assim, por fora faz tipo uma casa normal, sabe? Igual que você fez lá na Casa Medieval. Uma vez. Sei. Então, daí... Depois a gente vai mudar de baixo lá e faz lá... Uma base futurística, velho. Parece que essa série fica bem da hora. Ó. Doutrei ferro. Ferro é bom. Ó, eu não vou usar tanto assim a picareta de diamante agora. Pra não... Ter o perigo. Ô caramba. Calma. Quebrar. Vai precisar de pedra? Vai. Calma aí, então. Que isso? O que é? Tá bem esquisito, velho. Calma, eu não terminei ainda. Ó. Pega aqui. Calma, não troca nem não. Nossa senhora, o inventário tá amarrotado. Eu também tá. Caraca, tem o feijão. A gente precisa de mais madeira? Preciso. Fazer o seguinte, então. Eu vou... Buscar a madeira ali. Deixa eu... Me dá um jeito, pessoal. Caraca, tem um village diferente aqui, mano. É bastante mesmo que a gente precisa? Aham. Vamos voltar. Vamos lá. Cara, eu tinha um machado aqui. Eu tinha feito. Eu até esqueci, velho, dessa porcarinha. Nossa senhora, vai pelo amor de Deus. O que houve? São as bolsas desses zumbis ganhados aí. Tô ouvindo. Tô ouvindo mesmo. Mas esse aí é zumbi, esse aí é... Você quer madeira de carvalho mesmo ou você quer de... Carvalho. Só de carvalho? Você não quer de... Outras padeiras? Não. Burnt wood? Você não quer de burnt wood? Não. Tá cheio de burnt wood, velho. Você precisa... Ah, depois você faz aí, mano. Não sei se você vai precisar de roupas normais. Nossa, mas essa casa tá lá longe, velho. Ô, droga. Agora que eu cheguei no ferreiro. Então, a gente vai ter que colocar a nossa cama aí, velho. Já colocou aqui a minha. Ah, ainda bem. Depois é só dar o TP pra você e depois colocar a minha cama aí também. Cara, ó, eu já tô com 39 badeiras. Você acha que já é o suficiente? Não, eu preciso muito mais, velho. Bastante mesmo? Eu tava com dois packs. Acabou já. Caraca, mano. E eu desafio. O baby do crates. Aí, agora. Esquisa, calma. Caraca, velho. Tem um cabernudo. Eu não sei se eu continuo. Não. Vou ou não vou? Vou não. Sai fora. Calma aí. Caraca, acho que... É, deu um pack. Cadê o mic? É, cadê o mic? Cadê o good day, hein? Ô, good day. Cadê o good day? Ô, sacanagem, hein, galera. O canal do Taser Crash tá acabado aí. Você já tá botando aí. Você já tá botando aí? Já. Quantos packs você quer de madeira? No mínimo, quatro. Quatro packs? Me traz e... É. Quatro mic. Você quer também? Não. Você já tá botando aí. 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 Deixa eu ver. Nossa, vai demorar um ano pra fazer isso, né? Eu tenho que replantar a floresta inteira. Calma, calma. O quê? Tá tendo briga aqui na minha rua. Tá tendo briga aqui na minha rua. Sério, né? Da hora. Tá na hora de trás. Caramba. Tá doitecendo. Tá doitecendo. Vou botar aí. Caraca, velho. Ó. Vou botar aqui pra você, ó. Isso. Isso, ó. Vou fazer o seguinte. Vou botar lá embaixo pegar minha cama, tá bom? Então não morre. Eu acho que ele não vai conseguir terminar essa casa no primeiro vídeo. Vai, claro que não. Até porque vai ser um casarão, né? Primeiro vídeo? Não, segundo vídeo. É, no primeiro. Por que primeiro? A gente começou hoje. Não. Segundo. É. Tá vendo? É, mano. Bonitinha essa vila aqui, mano. De verdade. Essa montanha. O que mais? Colocar uma tocha aqui pra não falar, bicho. Nossa, precisa de uma careca. João, matei alguém. Pô, você não pegou a madeira? Não, tá bom. É umas coisas. Mais. Mais aí. Mais um pé aqui. Isso é uma casa simples de dois andares. Uma casa simples. Isso é simples? É. Posso comparar com as coisas que eu já fiz há muito, sim? Calma aí. Ô, vou pegar a pedra pra gente fazer. Sabe aquele tijolo de pedra? Sei. Sim. Você sabe fazer aquilo? Sim. Beleza. Vou pegar a pedra então. Você acha que é uma boa ideia pegar a pedra daqui, ó? Dessa montanha nossa? Acho que não, né? Não. Não. Vou fazer o seguinte, então. Vou... Boa ideia também seria pegar lá da Stronghold, velho. Isso, caiu. Dá tempo aí pra ele. Ah, você já tá... Ah, tá ok. Uma boa ideia minha... Ai, droga, joguei no lugar errado. Seria fazer da Stronghold, sabe? Pegar lá da Stronghold. Vou pegar lá então. Já tem preparado, já. Não, mas preparar aquelas pedras também é fácil. O quê? Creeper! Preparar aquelas pedras. Fazer? É, é só pegar... Pedra... Pedra normal, pedra gulha, depois se esquenta. Depois se juntar quatro na sua hotbar. Ah... Ah, mas já vou pegar direto. Já. Tá um escuridão do cão também aqui, né? Ah... 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 Tô aqui. Ó, vou pegar só essas bonitas. Você quer que eu pego as rachadas também? Pega. E com musgo? Com musgo também. Tá bom. Vou pegar... Pegar os trechinhos. Você não tem mais madeira? Madeira? Não. Não é que não, né? Falei pra você que ele precisa de bastante. Ah, mas é uma foto. Nossa! Que é só aquelas pedras que estão de traça? Ah, não é. Acabei de descobrir um negócio. Ah... Acabei de descobrir um negócio. Se tiver no andame... Cair e colocar ele na hora, senão tá mandando. Eu já sabia disso. Ah... Ah... Ai, maldito! 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 Maldita! Maldito! 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 Vou tentar pegar o pack de cada bloco, viu? Ô, Doug, eu preciso ver a tocha. 3, 4, 5. Ué, tem 10 tochas. Eu, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso que você tá falando aí, né? Contando o que, cara? Mas tá falando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá parecendo o Cid Moreira, velho. Cid Moreira morreu, né? Nesses dias. Não sei. Quem morreu foi o Maguila, cara. Ah, tá todo mundo morrendo, Silvio Santos. Puta que pariu, tá? Tudo velho, cara. Hã? Tudo velho. É. Nossa, vai enfiar o estado de tocha aqui, né? Pô, eu tô enfiurando a Stronghold. Mas quem que liga pra Stronghold, né? Tá vendo? É, a gente vai nos gerar o jogo, né? Não, eu sei. Tipo, o que que liga pra aparência da Stronghold? Alguém. Sai, bicho! Por que que as traças ataca a gente? Isso aí. Quebrou aquela porcaria de bota lá, que você pegou. Conegare. Ó, a madeira já acabou. O que? A madeira acabou. Tá. Vai, eu vou fazer o seguinte, vou pegar rapidinho aqui. No próximo vídeo a gente consegue dar... Melhorados. É. Esqueleto! Ô, Jô, faz um escudo aí pra nós. Nossa, é mesmo? Porque quando a gente for pro Nether, vai ajudar. Caraca, bicho! Casarão, hein? Ó. Toma aqui. E você disse que era simples, né? E aí, ó. Vem que eu tenho mais. Vem que eu tenho mais. Aí, ó. Ô, seria bom se tivesse lava aqui pra gente fazer, tipo, uma lixeira, tá ligado? Ah, né? Ô, sabe o que que fica bonito nessa casa? Ah. É... Uma lareira. É, eu vou fazer depois, acho. Você não entendeu, né? Calma aí, ó. Calma aí, ó. Eu vou pegar lá de novo, lá. Os bagulhetes. Não, ó. Não, vai pegar não. Madeira? Vamos deixar o próximo vídeo. Onde é mais conteúdo. Ah, é verdade. Calma aí, a gente já vai fechar já ou... Ou não, ainda não? Fecha já, porque... Não tem mais o que fazer. Tá bom. Beleza. Cadê você, meu? Dejota aqui, dejota aqui. É isso, galera. Não esquece de deixar o like, botar o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Calma aí, eu tô com um coração, mano. É isso. Falou. E fui! Você vai matar! Seus olhos brilham forte, um cosmos em chamas Na batalha contra o mal, ele nunca reclama Sua katana sagrada, brilha como as estrelas Num corte celestial, divide as tramas mais belas Yango, samurai, proteção sua missão Enfrenta fascistas, demônios com devoção Com o lobo ao seu lado e a raia no mar Um herói lentário, ninguém vai parar Com o lobo ao seu lado e a raia no mar Com o lobo ao seu lado e a raia no mar